Já está. Eu vou... Já está. Já está, Marão. Acho que o meu Youtube está bugado. Espera aí. Deixa eu sair do Youtube e voltar. Boa, ainda por cima está tudo top. Dá para ver a tela e tudo. Deixa eu ver como é que está lá. Está aqui, está aqui, está aqui. Ah, isto é também ele, é o Super Mario, caralho. É boas jogos. É fixe, mano. Por quê também. Vê lá se dá para te ouvir a ti. Mano, o teu ecrã... Ah, dá para me ouvir, dá para me ouvir. Uma coisa que eu não gostei, minha faça é muito fininha, é que não gostei. Zé, a taba é fixe. Toma lá o like, mano. Mete aí qual é que é que está nos comentários. Não sei. Não sei. Ahn... Espera, o teu ecrã está tipo de metade. Já, 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 eu sei, eu sei. É de propósito. Ah, ok. Não sei o que é comando, mano. Vamos lá, sei lá. Olha, vê lá se... Afonso, tu consegues me ouvir? Afonso, vê lá se se aí dá para me ouvir. Ahn... Que eu vou desligar aqui o micro no meu. Vê se dá para ouvir. Oi? 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 Tira. Tira isso. Não. Sim, tá, 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 tá. Eu só estou ligado. Dá para me ouvir ou não? Afonso. Eu liguei o microfone. Dá para me ouvir ou não? Dá. Dava, dava, dava. Dava para ouvir? Dava. Eu só vou botar aqui a live porque eu não vou ficar a ouvir a minha voz duas vezes e a tua duas vezes. Sim, sim. Mete qualquer coisa nos comentários. Eu não sei o que é com medo, cara. Você me mete oi. Só quero... Uma sé... Eu não sou brasileiro. Olá. Não sei. Tanto que faz. É por isso estar no teu ponto final. Olá. Mandei um olá, sabe? Oi, Gonçalá. Oi. Tu deste like na tua própria live? Não. Já está dois likes. Já está agora. Mano, está aqui. Adicionar como moderador. Então. Moderador de gestão. Está aqui. Toma. Espera aí. Agora és moderador. Calma aí que eu vou deixar mais um like. Oh. Mete aí qualquer cena no chat. Que é para eu ver se agora, tipo... Aparece como moderador. És meu mod. É. É. Dá o abo. B****. Já olha aí. Agora és uma moda. Aparece mano. Sou grande mulher. Oi. WTF. Agora você tem o direito de adicionar no canal. Perguntas sobre o moderador. Ah. Fechado. Pronto. Lá. Espera aí. Deixa eu ter mais um like na tua live. Zé. Zé. Estão duas pessoas a ver tu. Estás a ver tua própria live ou não? Não. Não, não é? E dá. Estou aqui alguém a ver tua live. Branguinhos. Dá-me a mais um like. Tens três likes agora. Tenho quatro. Então. Bora lá já. Quatro likes e quatro inscritos. Vamos lá. Vamos lá já. Já metei aqui a live. Vou entrar aqui no branquinho de pontes. Já que é isso que quer jogar. É. Agora eu dou aqui uma f1. Tem que ficar maludados. Ah. Não. Já te tenho adicionado. Ou não. Oh lembra. É para fazer time. Ou entra rápido no jogo que já está a começar uma partida. Não. Temos que fazer time, não é? Porque qualquer vez não chegas na minha live. É. É. Tipo a qualidade da live está boa ou não? Está fixe. Está fixe. Ok. Deixa eu olhar. Está tudo travado ou não? Está tudo fixe. Está fixe. Espera aí. Anda lá. Anda lá. Olha lá se está tudo travado. Já estás no mapa? Já. Olha. Olha. O que é que é para fazer que eu não lembro? Não. Seguras. E depois apertas ao mesmo tempo. Ah ok. É tipo mandar o estilo do Fortnite, não é? Sim. É isso mesmo. O MG. É o MG. É tua prima. Mano sou eu que vou lutar. Ai eu dou o 3 team. Eu tenho o 3 team. Outra quem? Olha já não. Olha não. Eu sou. Agora vai vai. O gajo está parado. Vai atacar o gajo nele. Ripe. O que é que está parado? Eu estava até a mandar a faca. Mas não conseguia. Ah vou votar nesta gacha de cabelo vermelho aqui. Mano é que está ao bolo lá. Está a ser para votar em mim. Mas aí está. As coisas são estes cabrões. Que ficam a correr e só a lançar facas mano. Morrestes? Não pai não. Não. Ai a gacha está a votar em ti. Vou votar na gacha somente para ele. Ai eu sei. Terias a votar nela. Ai eu morre. O que? Está aí uma perdida. Oh lembrando. Às vezes é melhor matar do primeiro das gajas. Isto parece machismo. Mas não. Porque às vezes há aquelas gajas que ficam a fazer equipa. Ah porque este rapaz. Uma vez estavam duas gajas. E era o único rapaz. E ela votou. Olha este. Está mesmo aqui à minha frente. Era aquela cena da pistola. Lembras da pistola? Sim. Sim 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 sim. Então eram as duas e a outra gaja matou-me vela com a pistola. Era uma gaja. Mata a gaja. Mata a gaja. Mata a gaja. Lhapa mano. Quem ganhou? E já não há mais gajas. Volta no calvo mano. Volta no calvo tia. Mano eu vou ser eu. Ai vais ser mesmo tu contra quem? Vais contra o calvo. Vais contra o calvo. Vai lá. Mata o calvo frangão. Vai lá Cabelo Baker. É isso. Nós temos a equipe Cabelo Baker. Ai agora só tem gajos bons mano. Eu, tu e ele. E o que eu vejo. Olha esse gajos e ele vai te tirar facas. Cuidado mano. Ai agora eles vão votar em mim com certeza. Ai então votar em os 3 quem será? Tem uma gajos o tempo todo aqui e eu nem sabia nem vi mano. Tem uma gajos. Onde está a gaja? Oh olha vai lá ver o chat da minha larga. Vai lá ver o que é que aparece. Espera ai eu estou agora aqui na porta. Ah é pois é pois é. Tem que esperar. Sou eu né? Ah não afinal não é o botão direito não. É só segurar o botão esquerdo. Desculpa lá. Ah ok. E depois eu estava tentando conseguir. Cabrão. 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 Cabrão não morre. Deixa eu ver lá o teu chat. Ninguém falou. Ah não está aqui o nike bot. É um bot. Nite bot. É um bot que eu meti. Ah boa. Não se esqueçam de subscrever no canal e a pola blá 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 blá. Fui eu que escrevi isso. Olha o outro. Está aqui o IF mamag no chão. Eu sei que és tu. E metem no chá. Eu não gosto de pôr. É do da pistola. Não sei porquê. Qual é as pessoas que estão a ver? Qual é as pessoas que estão a ver? Não sei. Eu não sei. Eu não sei como é que se vê aqui no outro. Eu sei só no telefone. Ah este é o da pistola. Isto é o da pistola. Isto é o da pistola. Está perfeito. Está perfeito. Estás ao meu lado. Isto aqui é ao meu lado. Olha já fui. Filhos da mãe. E é que matute? Não sei. Ah não. Isto é misturo mano. Isto aqui não é pistola não. Isto é misturo. A tua ideia é como uma pistola. Oh zé. Ai olha como vais dar. Estás a fazer isso na live? Foda. Estás a ouvir o convoy? Não. Nem dá para ouvir. Ah então é boa. O que está em mim porra. Quebrões. 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 Aiaza. Vai matar me não. Olha. Porque tu não gosta de cabelos bacon mano. Vai comer, mas é pão Vamos trocar a skin Vai comer pão Eu gosto de comer pão Como é que é? Como é que vai a vida? Mano, está ali uma máquina O que é que se faz com a máquina? Eu sei Está aqui Que máquina? Eita Eita Vá ver Vá ver Ok, mano, está bem rápido Ok, será que a live está a top, para quem está a ver, 4 gostos, 0 pessoas a ver, 9 visualizações? O Mordor ganhou, mano, Zé, sem querer ia, sem querer, ia finalizando a live, mas tu não é o finalizaste, não, não finalizei, foi sem querer, porque eu quase ia, olha, eu acho que agora é o da pistola, ai, 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 mano, estou bem-me a ver, vão-me matar logo a mim, olha, não, não, eu acho, não, mano, porque é que o gajo, Ai, 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 podes, ele é mesmo ao teu lado, mano, eu sei, ele, 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 Zé, eu não sei porque, porque que, porque que os gajo decidiram matar, tipo assim, a misturar-me, A misturar-me? Oh, ai, ai, ai. Fui eu com a pistola, mataram-me. Fui eu que matei. Mataste quem? Eu queria matar um e matei o gajo errado. Queria matar, então tem tipo uma cena de aranha, sabe? Mata as galhas. A pistola nunca mais vem para mim, mano. Ele vai me matar. Não vai me matar a mim que eu to bem ao lado dele. Ele vai esperar até o último segundo. Foi em que eu odeio esses cabrões, mano. Olha, vai-me matar. Não, matou-se. Olha, sou eu. Ei, eu não, mate-se. Não, nós somos Team Baker, não é? Mata o gajo da aranha. Boa. Quem é que eu mato? Mata este aqui ao meu lado. Já foi-se. É ele. Agora é o gajo. Eu sou eu, com certeza. Ninguém gosta de mim, mano. Eu confio em ti. Mata o gajo. Mano! Ei! Fogo! Espera, quantos pitores? Ai, eu tenho 55 pitores, mano. Oh, Zé, eu não tenho ninguém, mano. Se alguém tiver uma live... Não, eu tinha outra conta, não te lembras? Não, não. Agora todas as pessoas da live chamavam-me. Ei. Ah, fazia malda. Eu terminava a live e ia jogar só contigo. Por quê? Eu expulsava. Não, não, eu não. Tem pessoas que me chamam nube, não é mentira nenhuma. Não, tu não és nube, então... Tu... Tu sabe que é... Ei, é não. Isto não, outra vez. Não, calma, é isto. Sei lá. Ei, eu não vejo nada. Ah, isto és... Ah, isto és tu que escolhes. Tipo, agora os gajos vais escolher quem. Espero que ele escolha a minha, esse cabelo. Escolhe-me a minha. Escolhe-me a minha. Olha, também não é mal escolher. Sabe, esse gajo não joga nada. Eu vou matá-lo, mano. Quantas apostas que eu vou-lhe matar? Porque eu lanço a faca. Ele vem ter comigo e eu lanço a faca para a cabeça. Ai, eu pensei que o gajo queria comigo. Olha, eu também maqueta, Lass. Não, se o gajo vai ganhar. Se o gajo vai ganhar. Ele é bom, ele é bom. Ou não. Ou, será que não. Ai! Estou na cabeça. Se quiseres depois posso dar-te cenas. Tipo, cores de armas, cores de tata. Ai, o gajo vai escolher um de nós os dois. Vai escolher a mim. Vai escolher a mim. Bora, Afonso. Tu consegues. Vem cá, cabrão. Vem cá, cabrão. Vem cá, ladrão. Vem cá, ladrão. Vem cá, ladrão. Vem cá, duas facadas. O gajo não morreu, mano. Ai. Vais a que dá a caminha cá. Mano, estamos a jogar só com inglês. É? Melhor. Mas, sabes que uma vez o meu amigo, o meu amigo, ele disse xindo. Eu lembro. Eu estava com vocês. Vocês os dois foram bandidos. Nós fomos bandidos. O gajo chega ali e diz assim, xindo. E é bandido, mano. Não sei. Tu disseste careca, mas se dá assim. Eu disse careca. Eu disse careca. E o mais engraçado é que os gajos nem eram portugueses. Os gajos eram só ingleses, mano. Como é? Ah, vou-do iniciar porque o gajo é disse careca. Imagina se eu fosse careca. Mano, nunca sou eu escolher este jogo. Eu também não fui, né? Eu já sei quem é que eu vou querer sempre matar. Eu já sei. Espero que eu seja um murder depois e vou matar este gajo logo. Pau, 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 pau. Olha para o chat. Como o chat é fixe. Hashtag, hashtag, hashtag. O abo. Não, não está hashtag, está o abo. É só porque, mano. O Foblox é assim, mano. O abo. Ah, o abo, o abo. Estás a ver. Estou aqui a ver a tua live e vou estar a ver ali através do Foblox. Olha, não. Que cagado, mano. Eu... Mata-me. Mata ele. Não, isto está com 5 segundos de delay. Tipo, eu já fiz isto tudo há 5 segundos. Tu ouves-me primeiro do que as coisas acontecem. Trocas. Como é que é? Comércio. Ah, pera. Deixa eu ver aqui a loja. O que é que tem? O meu inventário, vamos ver. O que é que eu tenho? De estilo de guns? Eu tenho 3 estilos de armas. Inventário. Não tenho nada. Damas. Digital. Damas ou digital? Onde vai Damas? Então, eu não consigo aceitar. Vem cá, vem cá, peraí. Troca. Vou-te mandar uma troca. Tá ok. Mandei uma troca. Mandei uma troca. Acertaste? Mandei. Já. Mandei qualquer coisa. Eu não tenho nada. Toma... Acertei. Agora não pode ser pertinente. Não dá. Acertei? Ah, com o caso, tá vazio. Aqui não dá. Este aqui vai me sentir ainda mais pobre. Este é o quê? Ah, isto é para votar quem vai lutar. Vou votar aquele gajo de cabelo azul azul, onde é que ele está. Oh, o mapa do baixo Fone Run, run, run Bazo do mapa, gandafoo Oh no Ganda Cabral Imagina o gajo estar a ver like Ganda Cabral O gajo ali, oh, sou Cabral O gajo mandava te logo de like Seu tudo em inglês Oh, o mapa do mapa Run, run, run Run, run Buy noob Buy the Bilibilibaribu No, mentira Chef the Mafia Chef the Mafia, sabia? Chef the Mafia Who else? No What the fuck Sorry about dead What do you think? Hey, my name is Nico What do you think? No The Nico from GTA Hey, my name is Nico Ah, Nico Belix Nice to meet you Sorry about dead Buy, buy, buy Buy, buy, buy It could be something else Yes Bleh Glub, glub, glub Glub, glub, glub Ah, I'm sorry, mafia Oh, look at that Oh, look at that Oh, look at that Oh, look at that He has a whole brilliant bag With all the llamas And the fuck Bruh Ah, look at that Because that guy looks like Pro If we just mess the Pro No, bro No, bro No, bro Oh, mess the Pro Oh, mess the Pro Can I say Look at that Bitch, my mod Today we send that guy with a red hat Yes, wait Look at that Come on Go Look at that guy with a blue hat And that guy with a blue hat Me também não Na peida Bora bai, os dois são bons mano Eu aposto que o gato vai ganhar Também aches Olha, mano Bora volta no gato outra vez Vamos com o calvo Man, olha aquilo, bacon, let's start war Ya, ya, isso mesmo, isso mesmo Bora, vamos fazer equipa com ele I am mano Não Eu ia escrever no chat Não deixe aparecê-lo Não deixe aparecê-lo Que cabra é o fio, bacon Mata ele bacon Vai bacon, vai bacon Mano, o bacon não conseguiu matar o melhor Vai Run, run, run Run, run, run Mano, esse jogo é tudo bugado O gajo nem me acertou com a faca Matou um mano Oh, já vem Espera Ui, a live é tão boa Olha mano Como é que é que é que se fala Voltei Se vocês quiserem inscrever no meu canal está aí na descrição Oh mano Então se vocês quiserem Ah, ok Oh mano É que meteste na descrição Não, eu disse só o mano Porque eu volto e... E levo com... Contigo a... 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 A entortar o público mano Ah, bem mentida Não... Não tava-se uma piada Eu não sei piada Sou eu que apostar Sou eu que apostar Olha morri Sim Ah... O que é isto? Não estou a gozar Mãe Mete-me-o por favor Eles pensam que sou eu, não Eu sou eu mesmo Não digas se és tu com a pistola ou não Só não nos matamos Tipo Mas é melhor não sabemos O que é que eu fiz isto? Eu matei o Bacon sem telefone Eu sou o verdadeiro Não Oh mano Os gajo pensam que sou eu, sei Não, este branco aqui O de... Mano, dois pensam que sou eu Oh... It's not me Bro, it's not me Mano Bro, não sei o que Mano, você Filhas da mãe Filhos do p*** Filhos do p*** Já pai Mano, esse caso é a base Tchauzinho, meu pau Meu teu cozinho Já foste mano Malta, sou eu o murder Já foste mano Eu ainda estou aqui com o meu reinado Eu ainda estou aqui com o meu reinado Lame Hum, cabrões de respesa que sou eu Já fui Have mercy Cabrão, acertaram filhos da mãe Mostraí Malta, qual é o vosso jogo favorito? Metem ai no chão Estou aqui a ver o chão Estou aqui a ver o chão Foi-se Pô Isso já está a seguir e eu ainda nem E eu ainda nem estava cá Não chegaste ao mesmo tempo Acabou-te com isso Porquê? Eu te confio Mano, eu vou matar aquele gajo Só por causa que eu era o murder e maté-lo Eu nem estava a olhar direito Eu só estava a cagar mano Eu até mantei o meu colega Mano, se eu pegar a pistola é aquele que vai lá Posso fazer alguma coisa? Não diz É que eu digo isto Posso pegar este lado? Sim É verdade Olha, olha, sou eu Já foste mano Toma Já me pinguei Não me desculpe Não me desculpe Toda a máfia Porquê podia ter sido isso? Mano, aquele batom bacon. Matou? Uhum. Eu ia tentar matar, mas matou-me. Desculpe, tu morres? Não, sim. Suzy, já estás aí atrás de mim. Estás a passar, meu. Estás a passar. Estás atrás de mim, mano. Lá ele. Ai, eu dou a Hello Kitty e ganho. Quebram. Não dá a Hello Kitty é o melhor, eu acho, mano. Já não já viste aqui a aba da tempo, mano. Tu vai dar mal nisto, né? Ai, batinho animal. Mano, se eu tivesse bifa no computador, iríamos jogar os dois bifas. É, o quê? Se eu tivesse bifa no PC, iríamos jogar os dois bifa. Dava para gravar. Se tivéssemos os dois GTA, jogávamos os dois GTA. Pois é, aí sim era fixe. Ah, sim mesmo. Olha, sabes o que aconteceu recentemente? O quê? Sabias que a Rockstar comprou o Five M? Aham, eu vi isso ontem. Mano, era boda fixe, mano. Ah, se nós tivéssemos... Ah, se tu tivesse... Fere, deixa eu escolher alguém random. Vou escolher... O gajo que matou-me que é esta aranha aqui. Não, não, a tua prima... Até ele não morreu. Mano, quando ele está contra este gajo foi igual. Boa! Abra! Falamos. Com ele na cabeça. Não. Mano, agora... Esse gajo era o único prospecto da doida ao vivo. Fui me matar com a pistola bem feito, mano. Fui lá ao saber. Foi me matar só por causa que eu era murder. Matê-lo de novo. Ah, pois é. Esse gajo é mó de engraçado. Mãe! Mãe! O Clark Vicco foi eliminado! Que é isso? O do entregador de pizza! Ei, pelo molde. Ei, mano. Afonso, sabias que há uma equipa que estava, tipo, para entrar para a Champions, que é uma equipa das ilhas molde. É um país todo maluco. Muito estranho. E, tipo, os jogadores... Ai, o outro nem me acertou com a faca, vó. Os jogadores, um dos jogadores é entregador de pizza e os outros dois são eletricistas. E os gajos ganharam ao Ferencvaros, que é uma grande equipa lá num país qualquer, da Suécia ou caraças, e ganharam ao outro. E agora, se ganhasse este, iam parar à fase de grupos. Se... Mano, vou lutar contra... Contra o careca que me matou. Já foste. Vai contra o careca que me matou. Porque ele naquela... Sabes onde é que ele acertou a faca? No pé, velho. Qual careca? Aquele, então, o que? O careca morreu? Acho que sim. Bem feito. Mano, eu pulo ali e... Onde é que a faca acertou? No pé. Ganar cagão, mano. Ai, o Deleiro Kit é imparável. Fonex Caiva. Mano, será que a luta final vai ser bacon contra... Contra bacon? Não. Toma. Ele votou em ti. Ei, mano. Fiquei em segunda outra vez. Você tem coisa? O que? Não sei sobre isso. O que é que eu disse? O que é que eu disse nela? É esse puto aqui ai. Ei, meu nome é Nico. Mano, o Braga está a ganhar 4 a 0. Outra cá. 4 a 1 contra uma equipa, um para a Champions. Outra cá em Barras. Outra cá em Barras? Faca. Mano, o primeiro gol foi o gol do Pizzi. Dando a Pizzi, isso mesmo, mano. E és gay? Eu sou gay, nada a ver. Mano, sou eu. Não sei, eu estava com medo. É nem estou particularmente a jogar isto, mano. Então eu a jogar-os até ao mesmo tempo, mano. Óviste? Olha só como tu. Não sei. Até a ver. Viver, ouvi. O que é isso? Oh está aqui um...não não não help Vai ser eu a lutar porquê? Porquê tem de ser eu? Eu até agora não entendi, encontra o gajo dele aqui Tem ainda mano Fifei Fifei Fifei, matei o gajo de Hello Kitty Tomas Fifei 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 Fif representatives Fifei 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 O gajo Esse saic E Quero Ai meu Deus Sorry about this Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus I'm sorry about this I already went, oh no Is this murder or a gun? I don't know It's murder, it's murder Oh, then you use the gun, right? Then you want to kill the Fortnite map? Yeah Then we can play a Taika I don't like Taika I like it I don't know I'm going to play Monopoly Monopoly No, no Roblox is my top I've already played it When I play Monopoly I can play Monopoly Wait, it's true Vote on that guy Ok Why do you never kill me? Why do you never kill me? More quickly They kill me Do I kill you If you don't kill me And kill me Ah, that's right 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 I killed the guy Maybe it could be him Because I killed the guy Before Good Good I knew Because when it came back The guy was not in his position And his position Is always lying I don't know why The guy should have bought But I think I finally made my first victory Hello 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 Thank you very much Hello Hello Let's fucking go Espero que seja eu logo Não, não É o careca Careca, para quieto Bye bye Oh Ayyazê I had to be killed Oh man Esta foi muito boa Agora sou eu Secretinho Vou matar Quem é que era aquele? Foi o azul, não é? Aquele deitado, não é? Yeah O que é que aconteceu? A pistola não disparou Eu ouvi Pegou-se a menção Mano Eu quero ma... Então foi aquele gajo De posição deitada, não é? Que matou-me O gajo já morreu O gajo já nem está ali Não, não É sim mano Ele está a comentar I can't kill Ah não, não era aqueles Era um que tinha a cadeira azul Acho que Ah era Quem é que eu mate? Mata esse gajo Deitado, deitado Aquele daquele... Agora disparou Estava a ver que não Já estava a dizer assim Ah Vou tentar matar os Bacons O Bacons de tua prima Nova atualização aqui do jogo Uau Uau Mano Foi isto do meu lado esquerdo Já fui Adeus Ai Tu acha Eu nem fiz mal a essas pessoas Eles querem me matar Eu não toquei na arma Eu toquei na arma Olha, filha da... Mãe Ninguém gosta dos Bacons Mano, é o código Temos de tocar sequer Oh O que? Estes partiu-se toda a minha frente Caraca Você é de uma casa? Não Crescer Tem uma casa Mano, eu quero comprar uma casa O que é uma casa? O que é uma casa? O que é uma casa? Eu posso fazer O que é uma casa? Ah Você já tem uma casa? A gente vai ter E essa Uma casa O que é essa? a e o o não assim ... Peraíno, peraíno, peraíno Peraíno, peraíno Olha sou eu Descubra Ah, quem é que eu vou matar? Vou tentar matar Oh, fui random mano Fui em cima da cabeça do gajo Isto é o que é pai da roubada Adeus, adeus, vou buscar uma fumacea de Fortnite Bora, vou já sair Ora Fiquei em cima da cabeça do gajo Não tem, meus espectadores Não tem Mas eu estou a ver tua live Como é que tu não tens? Aqui tem zero O que é que é? Onde é que tu foste? 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 Vou tentar agora aqui por... Porcuraar... O porcura... Peraíno, tu tens o mapa, né? Entra aí, porque eu não tenho aqui guardado de dente Guardadinho Pode ser alguma coisa... Onde é que tu foste? Tem simulação de luta de braço Depois vou jogar isso Não, não, não Não, não É porque eu não tenho aqui o mapa Eu pesquiso Não, anda lá, por favor Se é bom então para jogar a live Eu sou o Caraza Mas, anda lá, depois chegamos isso Por favor Andra aí Eu já entrei, eu entrei. Mano, cuidado de game, vai ter pessoas que vão tentar te matar. Como? Eu estou a dizer. Porque quando fica tudo escuro. Ah tá bem, faz mal, faz mal. Oh, entra aí no meu, rápido. Só uma vez. Eles vão se tocar para sempre mano. Eu juro que não. Eu juro que não. Eu acho que a boeda é poder mano. Classic, random, não. Classic, classic. E este não é poder. É uma pistola mano. Você viu? Eu tenho uma revolver mano. Eu já sei. É complicado quando fica tudo escuro. Sardin. Eu já vi. É para fazer meu time. Onde é que tu estás? Estou a dizer. Onde tu estás? Estou aqui dois Bacons mano. Três. Dois quer dizer, dois. Eu estou aqui à frente. Estou aqui onde? Ao pé daquela porta. Estou lá. Estou lá. Eu acho que tu tens de vir para aqui mano. Entra, entra. Tens de vir para aqui para começar. Já entraste? Tens de vir para lá mano. Tens de vir para lá mano. Tens de vir para jogar o PewDiePie. O PewDiePie já jogou este mapa. Tens de vir para o PewDiePie. Eu gosto mais do PewDiePie. Você fez um vídeo com o MrBeast. Sabias que ele e o MrBeast são tipo os melhores amigos. Ah, não são não. São, são. Ah não, o PewDiePie são quem? Você acha que tem que ter o MrBeast com o famoso? Ok. PewDiePie. Não tem. É que era um armon? Mas, a porta não abre. O que é isso? Eu posso te empurrar a FeeFee. FeeFee, não é? FeeFee, vim aqui. Vim aqui. Vamos chegar quem? Deixa eu ver. Pus. Não dá pra fazer. Oh Pus. Pus. OI. Player ou guarda. Ah eu posso ter player ou guarda. Eu sou player O que é isto? Become a guard, become a frontman Eu sou player E tu? Ah, este mapa não é fixe Tu podes ser guarda ou player Estou a empurrar mano Ai, boa top Ai, este mapa é boa top zé Bora, cuidado Ah, já percebi, é empurrar Isto pode ser boa e mau neste mapa zé Ai Eu vou-te empurrar a ferver-te Não, não, não Como é que isto é que estou à frente? O guarda pode matar-nos Não, o guarda só mata quem andou Aparece tipo uma cena vermelha em quem andou Isto é que podem ser horríveis de mira Não, mas eles conseguem matar até ao fim Consegui Onde é que tu estás a fazer? Estou aqui, estou aqui Oh, sabes que fizeram um Squid Dam no Minecraft com os melhores youtubers do mundo E tipo O Cássio tem um amigo que já não me lembro quem era Sei que ele Oh, sei que o amigo dele depois de passar a linha mexeu-se E os guardas mataram-te E os guardas mataram-te Mano, o que é isto? Sei lá O que é mãe? O que é mãe? O que é que te empurrar tu és imortal empurrar mano? O que é que é para fazer aqui? O que é que é que é que é? É o que? Diz rápido É apanhada, toma! Isto é apanhada, fibi Ai eu não, vou perder Estás a apanhar alguém, então Estás a ver o que é que não te vai enfocar Ai, quebrão Toma, toma Mas, tag Fifi ahahahah não não pifei não foco em mim não foco aqui o careca mano o que é que eu tenho de fazer eu não sei não tens de tocar no gajo com isso com esse pau como é que eu faço isso até estou com o mouse ali com o simulo do mouse a tocar no gajo mas para eu tenho de seguir parkour 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 mano tem que ser o outro gajo mas onde é que ele está onde é que ele está onde é que tu estás olha aqui faz isso faz isso olha aqui clica com o mouse também isso agora eu faço por ti cuidado que pode ser eliminado mano eu estou com o gajo 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 animado porto chocu acorda nao eu vou ser eliminado com este jogo todo bugado olha lá nao não não é esse jogo todo bugado mano todo b***h mano é o mapa de todos mano Eu também fui! Posso dizer uma coisa? Posso dizer uma coisa? Fomos nós dois! Posso dizer uma coisa? Isto nem há na série Ouviste? Isto aqui nem há na série Apanhado há na série Nem há? Olha mete clássico outra vez Já dá para jogar novamente Iago clica em give up e depois clássico E entras numa parte Mas eu sou never give up Eu nunca desisto Eu quero ser guarda esta vez Aí a guarda deve ser top Por acaso este mapa é fixe para jogar em live Mas com mais gente Até o meu amigo não atendeu e infeliz não Eu infeliz não Eu não gostei em ti mano Sabe o que é? Eu empurrava-te meu vezes e tu não caias Mas tu és imortal literalmente Então e aquela cena Eu estava sempre a clicar do Teg E o garacinho então não dava Eu acho que o Teg de massa é chegar a molho perto no gás mano E como é que nós os dois fomos eliminados? A séria? Então eu estava com o Teg Mas eu não Então como é que vai a vida? Como é que vai a vida? Lá vês num circuito, lá vês num circuito Ouça alguma coisa Não e ainda por cima tu tinhas que ser logo da minha equipa Do meu grupo vá E aí Se eu vão E aí Aqui é o live Nem eu estei é aqui Vou estar com a tábua Ao público, mete-te assim Aiii Ai, Gonçonaro Goza, goza, Gonçonaro Ai, foi assim nisso Pizzas 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 Estás me ao ver? Estou Onde é que tu estás para te empurrar? Mano eu sou o número 163 Eu sou o TRULH Olha copiou teu número Já sou olha aqui atrás Olha aqui atrás Olha Era muito bom se eu fosse guarda O que é forte mano Ou forte mano Ah e a player outra vez Ah pelo menos é fixe não é mano Eu não consigo pera fica lá parado por favor Não dá mas se eu for outro gajo Mano eu não consigo ver o meu número Estão nas costas dá para ver Olha agora Isso daqui agora é para empurrar Fica ao meu lado Estou a ver estou a partir No burro No burro No burro Mas eu para aceitar Mas eu foi o azul No burro No burro Mano eu pensei que eras tu que tinha sido morto ao meu lado E a raiva No burro Mas tu morrestes? Não ainda estou deitado Mano eu pensei que eras tu que tinha sido morto ao meu lado Não porque eu caí e não me desci Mano eu estou a meter a camara tipo é grande para te ver a ti também Eu estou-te a ver tipo a meter a camara tipo é grande Mas estamos a seguir oh caracas cavaleiro cabrão Boa já está Empurra todos os gajos agora Mano eu estou em primeira pessoa Estou em primeira pessoa Ok sou número 163 Eu sempre os olho aqui atrás Olha parece que todos os jogadores chegaram ao fim Mas isto aqui também é a boda fácil não é? Mais ou menos nem olha para aquilo tudo ali no chão Eita Eu gostava que tu não fosses da minha equipa porque assim eu não tinha que te Nós não tínhamos que andar os dois apadrado um ao outro Então tu disseste que eu não gostava de ser da tua equipa Eu queria que não fosse, porque se fôrmos da mesma equipa... Olha, acho que não, não somos da mesma equipa, boa. Porquê? Assim, eu não tenho que te matar e tu não tens de me matar. Percebeste? Ai, tu me empurrei. Zé, não, vamos, anda, anda. Porque se ficássemos da mesma equipa, eu ou tu tínhamos que nos matar. Ah, é? Sim. Ai, por isso que eu não tava a conseguir. Tens de me matar só aqueles que tem tipo uma setinha verde no nome. Ai, nem sabia. É, onde é que tu estás? Fica lá parada, onde é que tu estás? Tu ouço vinte e vinte e vinte e vinte e vinte. Estas todas malucas. Mano, eu toque um gajo! Ai, não, estou... Morreu, pá. Seis imortal e empurrar, olha. Zé, para aqui. Mano! Zé! Eu posso ser morto por causa disso. Ai, está aqui um gajo quebrou. Ai, eu caí também. Toma, perfeito. Isto é uma dinâmica. Mano, não me batas. Não me batas, por favor. Ah, olha aí. Tens problemas, meu. Deixa um bagote. Não fui eu, foi o outro. Não fui eu, foi o outro. Não fui nada. Olha, para, vai. Mano! Mano, eu já te disse. O meu gajo está aqui ao lado, Zé. Ai, eu toque sobre esta merda. Está aqui um careca. Mano, eu não sei se o careca da tua não. Pode ser da tua aí. Mas a careca, tu não és daqui. Esta é a nossa base, mano. Estás-te a passar. Ou és um povo. Mano, o meu gajo passou de empurrar. O meu gajo... Eu vou de engraçado. Agora é a tua vez. Boa! Não fomos. Não fomos. Não fomos. Ficamos. Oh, beijinho. Beijinho. What the fuck? Eu tenho que pegar os gajos tão mortais, mano. Isto é o que é agora? É hora de descansar. Oh, mano. Fonso. O que? Você forma alianças. Onde é que estás? Onde é que tu estás? Estamos aqui. Ande, ande, ande. Ande. Não, não, não. Ai, porra. Tentar a me disparar, mano. Juro. Vamos aqui para cima. Eu podia te empurrar agora, mas eu sou a mim. Para, para. Parabéns, mano. Estou logo aqui. Ai, que aí está. Oh, sei. Como é que tu estás? Estou cá em cima. Mano, não vejo nada, mano. Olha, já dá para ver. Olha, já dá para ver. Estou aqui, estou aqui em cima. Ande para aqui, para trás. Lobo, bórtulo. Toquei isto outra vez. Ah, eu sei. A propósito. É só não morre. É só não morre. É só não morre. Eu acho que é melhor matarmos gajos. Mano, se apanhas um que tem uma grande equipa, deixa-te logo. Não, não. Fica aqui. Não, os guardas estão-nos a matar. Por quê? Os guardas também podem. Sabe porque é que nós temos uma pistola aqui no posto que nem podemos usar? Olha, olha. Olha aí, olha aí. Olha onde é que eu estou? Fica aqui, Zé. Aqui na meio das camas. Estou a matar um gajo, Zé. Ah, já dá para quem? Já dá para quem gastar pouca vida, mano. É sério. Mano, olha os guardas. Anda, anda, anda. Calma para ele. Anda, cuidado com os guardas. Não dá para seguir isto aqui. Eu tento, não. Mano, estás a desan. Ai, caiu outra vez. Cuidado. Seis, cinco, quatro, três, dois, um, já tá. Zé, agora é bem pouca gente. Porra, olha isto. Espero que toda a gente tenha tido uma boa noite de sono. Mano. Oh, caralho, tu és grande noite de sono, Fonix. Eu dormi muito. Ai, eu não, isto não. Ai, é a bolacha, vai de lixas. Eu quero o círculo, eu quero o círculo, o triângulo. Não, o triângulo, o triângulo é mais fácil. Triângulo, quero o triângulo. E o cookie quebrar, você será eliminado, Brasileiro. Ai, eu sou o círculo, vamos. Mano, eu sou a estrela. Eu já não aguardo a fazer, consegui. Consei. Aqui, olha a minha bolacha aqui, eu consegui. Será que eu posso empurrar a espécie? Consegui, vamos. Mano, eu fui com o segundo mais difícil, eu fui com a estrela, sei. Pesce! Pesce! Pesce, pesto desdolizar é eu, caralho. Espera, vem cá. Vem cá. Vem cá! Vamos fazer uma amizadezinha. Vamos... Olha aí um abraço que tá me dando. Tu não caís. Ah não. Mano, o que é que tens no braço? Tens um quadrado no braço para mim. Mano, tu também não caís. Vamos ver esses cookies. Já viste o meu? O meu está perfeito. Qual é agora? Já? Não. O projeto é de corda. Eu não vou pirma. Agora é empurrar. Eu vou empurrar. Já podes ir no meio. Caiu. Bora, empurrar. Não, não dá para empurrar. Não dá. Ah, está bem, né? Espera, nós passamos isso. Bora, além do avanço. Bora lá, Zé. 45 segundos. Bora. Quem? 45 segundos. Pentei-me na carrinha do pai nova para experimentar o que é que quem ia adivinhar que o trabalho não está aqui ao pé do da porta e o coito. Isso pode também estar no meio. Qual foi o celular 3 e eu que saio o pai na caminha. Ai, quase ia caindo, mano. Também eu. Mano, 30 segundos. Olha, olha, aquele ali. Não. Qual é que é agora? Qual é que é agora? É aquele. Bora. E agora? Vai lá. Mano, bora. Boa. Já tá. Já passei. O gajo daquela merda toda. Eu sei. Não sei como é que fiz-te. Mas vá agora. Todos os dois três, mano. Mano. Zé, é o último jogo, Zé. Oh, mano. Mano, tem aqui uma gaja a bater. Ah, não tem aqui mais. É a Barbie. Ai, mano. Antes não participaram ganhas cagões. Ah, pelo menos agora posso te voltar a empurrar. Olha, mano. Zé, tu vi que fui eu que me salvei, Zé. Porque tu e o outro não queriam ir. Ah, tá bem. Mano, fui eu que me salvei. Agora empurraste-te segurar. Oh, para que queres dar aquela pistola, meu? Tenho um taco outra vez. Querem matar que os mais fortes seguram a noite. Bora, Fifi. Vamos tentar matar eles. Porque eles são poucos. Espera, não vejo nada. Olha a segurança aqui. Eu só quero fugir, Zé. Só isso. Coxa. Eu para trás sigo segurança, mano. Ah, tudo aqui. Mano, acho que é nesta que eu vou. Mano, eu vou tentar matar a segurança. Mano, eu vou tentar te proteger, mano. O que é que a segurança queres matar? Ainda não entendi. São seguranças, mano. Seguranças. Mano, os gajos estão aqui só para proteger. Porra, mano. São dois. Mano, são dois atrás de mim, Fifi. Help me. Espera, Zé. Também tenho um. Que os mais fortes vivam a noite. Estão com a pistola já ainda, não é? Isso é para dar plano, mano. Onde é que estás vivo? Estou. Onde é que estás? Estou aqui escondido, Zé. Em cima de uma das câmeras. Enfim. Afonso. Olha eu aqui ao fundo. Olha eu a saltar. Estou aqui na cama, estou na cama. Não sei, eu estava bem escondido. Mano, eu quase ia morrer. Estavam os três atrás de mim, mano. Eu sei, eu estava até morrer. O meu objetivo era matar logo aquelas duas, mas eu não consegui, porra! Dá uma segurança atrás de mim! Mãe, você acha que ele é por gama? Eles são todas novas! Olha! Afonso, bora! Como é que faz esta merda? Temos conseguido! Temos que apertar o botão! Que botão? Vai desaparecer aí um botão! Aí na tela, de certeza! Espero que seja do rato! Fica a clicar agora! Vamos! Vamos! Eu tenho dedos rápido, mano! Eu tenho dedos rápido! Vamos! Dedos mais rápidos da família, baby! Dedos mais rápidos da família! Vamos! Oh não! O que é que é para fazer esse set? Não, não sei! Para fazer equipa, meu! Não! Você tentará adivinhar se há um número par ou ímpar! Ai, eu sei! Eu não consegui! Ai, e agora? Como é que vamos jogar isto? Eu vou perder! Mano, temos de tentar acertar se o outro é par ou ímpar! Mas eu vou... E se eu não fazia nada? Mano, eu não posso citar sempre! Mano, tenho de ganhar todas para agora! Eu vou perder! É agora! Para ou ímpar! Para! Para! Também vou par! Por favor! Por favor! Olha, já errei o primeiro! Já fui, mano! Foi um par! Vou meter ímpar! Por favor! Mano! Eu pei o segundo! Ímpar outra vez! Também vou ímpar! Por favor! Por favor! Por favor! Por favor! Vamos! Let's go, mano! Fifi estamos a conseguir, mano! Tens quantas! Para! Para! Tenho quatro! Para! Por favor! Para! Por favor! Não! Para! 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 Outra vez! Não quer saber! Para! Era ímpar! Achou? Eu também acho, mano! Ou não! Tens! Já fui! Tenho três! Tenho três! Tenho três! Tenho três! Boa! Boa trabalho você! Mais de zero boas! Do que! Fui! Já fui! Eu consegui! Como é que joga isto agora? Tens que matar o outro! Tens que matar o outro! Eu não tenho ataque nem nada! Bora, Afonso! Tens, tens! Para! Consegues! Afonso! Este é o jogo final! Quem ganhar já está! O cabra estava ali a roubar! Como é que ela acertou todas as escutadas? Olha isto lá para levantar o que eu gostei! Eu vou-me perdendo! Vais parar de saltar ou... Bora, Afonso! Estás a ganhar, Afonso! Bora! Ela não para de saltar mano! Oh! Este cabrão empurra-me! Olha isto! Vai para dentro! O que é isto mano? Mano! O que é isto? 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 Também vou fazer isto se eu for gorda! Pois eu também! O que é isto mano? Eu tinha ganho! Eu vou empurrar! Só que o gajo é gajo! Eu sou gado demais! O gajo era gajo! Eu sou o tal do gajo! O que é isto? Eu sou o tal do gajo! O que é isto? Eu sou o tal do gajo! Olha! Não! Eu sou o número 200 e... Não! 280! Ah! Ok! Eu já coloquei! O que é? O que é? O que é? O que é? É daquele sitio que nós vamos comer lá em Alentejo! Ah! É mesmo! Guarda! 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 Por favor! Sou o player outra vez! O player outra vez! Mano! É impossível ser o guarda! Vamos fazer nossa equipa! Nós até temos bem! Mas... Mano! O pior desafio é aquele da bola de Berlim! Mano! Isso é tipo... Isso é... Olhos fechados! Literalmente! Isso é tentar adivinhar! Eu tava com trisga lá! E eu fiquei com zero! Você acha que eu vou provocar este cais aqui de cabelo bacon? Ele tá tramado! Ele tá tramado! Ele tá tramado! Olha! Estou 227! Mano! Eu vou meter a cabra boa e grande para te ver! Não morreu! Olha! Morreu um! E aí! E aí! E aí! E aí! O KULAKO CHEI PILAM STAHNIEDA O KULAKO CHEI PILAM STAHNIEDA O KULAKO CHEI PILAM STAHNIEDA O que é isso mesmo? O que é isso mesmo? Passa a passar ou o gajo não passa a passar? Puff e como era a gaja que estava no final comigo? Era aquela com cabelo vermelho no ar? Pfff, não sei Ela é guarda agora Não, ela não é guarda, ela é a CHEF Ah, então é isso, a outra cena Oh, lembras daquele cavaleiro? Olha ai, já ís me dando lá por dentro Oh, sabes aquele que era cavaleiro? Esse cavaleiro é que era o CHEF TAST A PASSAR 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 Bora roubar esta foi a gaja que ficou comigo Rouba ela TAST A PASSAR Olha ai mano Não fomos os dois Olha o Voldemort do Harry Potter É careca e branco E não tem nariz E não tem nariz Mano é o Voldemort Nem tem sobrancelhas nem nada Mano é o Voldemort Mano é o Voldemort Não não, Voldemort Eu preciso, diz Vamos, porque é que vamos matar-se? Manda ai um A O佛 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 Mano eu dou 3 mortais para trás Estás a passar? Estás a passar? Estás a passar? Mano eu podia comer a vez Estás a passar? Oi Estás a passar? Mano está tudo a passar em cima de mim O que é isto? Estás a passar? Olha aí Estás a passar em cima de ti Estás a passar? Já chega, já chega, parou, parou Estamos de equipa lembras? Mano Calma, podemos ser da mesma equipa Onde é que tu estás? Espero não ser da mesma equipa que tu Calma, deixa eu só tentar perceber primeiro Good luck Good luck Ok, estou com a seata verde Aia Zé Somos exatamente da mesma equipa Afonso Oh mãe, estou aqui mãe Não sei Eu estou a jogar mãe Espera aí, vou me esconder então Mano, eu tenho tag Não me estás escondendo, meu filho Já não tenho tag, boa Mano, a tira quer me matar sem metido Anda, sobe aqui, anda, anda, sobe aqui Aqui atrás Anda, que o nosso vem aí Qual é o nosso? É um que tem a seta verde É um que tem a seta verde Ai, ai Não, ele está aqui Oh não, é uma loira Boa! Olha o que vem aí Eu tenho tag Eu tenho tag Eu tenho todos Ficaste sem o tag Ficaste sem o tag Fiquei mano, e o gajo está ali com o pau Ai o que, oh Ai o que, oh Tu estás com tag, tu estás com tag Não, já me livrei da minha tag Onde é que tu estás? O da nossa equipa estava ali parado O gajo já tinha tag, mas eu bati-lhe e ele ainda ficou outra vez com tag Com mais tag Ai, está aqui um Está aqui um gajo da nossa equipa, um careca Tipo, o gajo estava com tag Eu cheguei lá e dei-lhe mais tag ainda Bora, vamos conseguir sobreviver outra vez Estás-te a passar Let's go, conseguimos um pouquinho Para o resto da gaja daqui, esta aqui é a minha base Mano, o pisapopu E o pisapopu Morrer Olha agora é aquela cena Bom pai, como é que é? Eu não sei Queres ver olá aqui a live do Francisco? Claro que não, eu sou Diz a ele que agora ele é o meu moderador Putes, para O que é que é sempre assim? Fosse, anda para aqui, cá para trás Para os bancos onde ficámos ainda a bocado Onde é que tu estás? Não porque isto aqui agora é a noite, onde é que tu estás? Estou aqui olha, eu aqui em cima Onde? Aqui em cima? Eu estou a ver loira, gente Mano, tu também és um cego Mano, tu também és um cego Eu não dava o olhar para ai Oh Zé, eu já tenho aquilo atrás de mim Eu só queria ver qual é o estado da live E tem que mandar a mim Eu estou ali mano, cabrões Não veis nada Mas que eu consigo escalar Mano, temos uma hora e sete de live Temos uma hora de live Temos uma hora de live É top Não, não, ficamos aqui Ficamos aqui E outra vez? Como é que tu tem que fazer esse salto, mano? Eu não conheço Ai, não, toca um gajo Mano, uma hora de live é fixe, não é? Amigo, estás a passar, ok? Tá aí, se foge mesmo É, não é? Estás a passar, ok Estás a passar, agora é foge, não é? Tem uma hora de live Não浸 as luke Help, entende É, não Mano, vou te ajudar Tá com pouca vida Vem cá, rapaz Estás a fugir Estás com medo faco paaao É top, não é? Este salto não dá para fazer, este salto não dá para fazer. Ouviste? É top, não é? Este é a gasta mais que a banda que eu conheço. Este é a gasta mais que a banda que eu conheço. Ouviste? 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 Sou eu, sou eu! Eu sei, eu parei logo. Estás-te a passar? Ah, não deu para empurrar. Para lá, para lá, para lá. Quase matei a loira, cabra. Eu consegui matar um que estava a parar. Bolachinha. Espero que não seja o guarda-cheve lá. Ouviste? 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 É a bolacha. Espero que seja um triângulo. É o triângulo. Tira o triângulo. Consegui. Passa aí. Não, tenho agora. Então, como é que vai a vida? Estou mandando um abraço. Serra. Francisco Eu sei. Eu só fiz para mostrar. Ah, então é nosso esconderijo. Então, se eu não fizer esse tema, não me ouves. Então, seguranças, como é que vai a vida? O que é? Eu estou empurrando a segurança, não é assim, não é? Empurra a chefe! Empurra a chefe! Ei, empurra a chefe, isso não é, empurra a chefe! Ei, empurra a chefe! Empurra a chefe! Quantos revives é que está? Oh, você! É gelo! Oh, quantos revives é que tens? Eu já não vou jogar este mapa! Mano, tens revives, Zé! Tens revives! Não, pois é! Está aí a partir de tudo! Passei! Você vai iniciar no próximo jogo, ok! Já não vou precisar de passar no jogo! O grande espada não salta! Tens em cima de aqui! Tome! Não comece! Ah, este foi fácil, Zé! Alguém fez tudo por mim! Eu tenho dois revives! Porque o Barçona não tem dinheiro! Porque o Barçona não tem dinheiro! Tens em cima de tudo! 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 Agora é o da corda! Ou é o da... Não, não, é a bater outra vez! Uns aos outros! Muitas pessoas morreram, já, porque nós somos a equipe Mano, como é que muitos, isto é bem estúpido, como é que muita gente morreu, se tipo Eu não vou fazer isso, alto, eu não vou, eu caio sempre, caio sempre, vou tentar A minha pergunta é, como é que toda a gente, como é que muita gente morreu, se tipo, houve um gajo que nos abriu o caminho todo Ah, e outra, dá para ir pelo meio, lembras-te no outro eu fui pelo meio e passou E também dá para, tipo, quando parte o gelo tu consegues continuar, não sei porque eu não consigo Eu achei que ia tentar matar, bora tentar, falta poucos Enfim, se matamos ele, nós assim, eu e tu vamos para a final Logo, nem acorda, nem nada Ai, desculpa, desculpa, desculpa Ai, desculpa, não, Zé, foi Zé, sabe-se o que é que era, eu queria Isto daqui demora um molho para rever, tira, mas é o taco de novo que tu me tens cuidado com o taco Ai, mano, agora vou ficar um molho tempo com a vida amarela, mano Eu ia agora atacar, mas esqueço, mano Toma, lá ó Volta por, Fefeu Faça dança, Fefeu Antes de acabar, vai lá para o chão, vai lá para o chão Vai lá para o chão Cai, cai Fefei Cai, cai Fefei Agora eu da corda Mano, eu gostava de ficar na mesma equipa do que tu da corda Ah, não, amigo, tu és a guitarra Já morreu-se Eu queria ficar na mesma equipa do que tu na corda, porque assim temos que nos eliminar um ao outro Ah... Não somos da mesma, Zé Não somos... Ai, o Onyx Mano, eu quero ser o último a cair, por isso eu vou para trás Espero que estes gajos sejam... Eu também quero ser o último a cair, mano Mano, não dá para ir mais para trás Não dá, mano Mas pelo menos eu sou bom a clicar a soma Mano, os gajos da minha equipa parece que não estão a clicar, Zé Ainda bem que eu tenho rivais, Zé Vai, vires mais rápido da família, baby O que é? Voltaste no pior level Mano, pois é Zé, eu entrei Sabes quem é que é o gajo que eu estou contra? É um gajo que tem a skin de um gato Oh, Zé Espera, quando nós perdemos isto, eu posso reviver Ya, eu também Então Let's go Mas eu prefiro ganhar do que ter que reviver Se ficar sem bolas Você será eliminado Qual é o primeiro que vais meter? Hum... Impar Impar, é, também vou Vamos hoje! Bora Impar outra vez Impar outra vez Impar outra vez Impar Bora Eu acho que vai ser Impar Vamos! Odeio 11, mano Odeio que é sempre o 11 É pára, agora é pára Impar É pára, é impossível Mano, eu tenho 7 bolas E o outro tem 4 Agora já está com a arma na mão atrás de mim, mano Boa! O outro só tem 2 e eu tenho 8 Agora é Impar Impar, Impar, Impar É outra vez com 3, mano É sei, agora temos de matar os randos Ai, eu sei! Uuuuh, eu sei vou pôr em equipa Não, mate-se uma carrada deles É só, agora como é que, como é que, como é que eu sei Mano, eu estou a ser furtado Eu também estou, mano, literalmente Este azul não para quieto, mano Olha aí, vida vermelha Como é que ele acerta-me sempre Vou tentar reviver Não, eles são imortais Eles já vão ter aquela mira Reviver, reviver Reviver I'm back, baby Azul, como é que vai a vida? Não, não, não foste o que tinhas-me matado Hã? Hã? Azul, como é que é a vida? Matei o Azul, toma Mano, ajuda-me a matar o gato Mano, tu vais a morrer Tu deste-me uma, uma paulada Está-me quase a morrer Eu também estou Fogo Fogo O gato não morre, mano Oh, mano Fogo 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 Eu estou foco bom, mano Eu não tenho mais rivais Oh, sei Vou tentar ganhar por dentro, mano Ai, o gato voltou, cabrão Agora vai me focar, esse estúpido Mano, eu queria ser guarda ou o chefe Ou o chefe Mas eu quero ser chefe, mano Vem cá, o gato da TV Vem cá, o gato da TV Vem cá, o gato da TV Não, não é a TV Não, não é a TV Não, não é a TV Não, ele disparou-me Ele acertou-me um tiro, mano Impossível, ele só consegue matar quem saiu fora Mas já acertou-me, mano Ah, tu é possível Oh, ele disparou-me, mano Oh, ele disparou-me, mano What the fuck, levanta-me, meu Ai, o azul não morre, mano O azul não morre, mano Oh, olha, olha empolarem-me outra vez Mano, é Tina, é o chefe Mas porquê, não tem motivo de evitar-me empolarem Agora matá-la Não pode ver Cága é infinitinho, mano É de infinitinho O gato tem quantos reviveres Mano, o gato já não voltou-se Já voltou-se e ainda, já voltou duas vezes Não, não voltou mais Já não voltou-se Ah, não o gato está ali outra vez What the fuck Tem esse, mano Oh mano Deixa aqui ó Tina Os gatos... não me diz que os gatos têm sete vidas? Estou pronto o gato já viveu duas ou três vezes Que piada de bosta Bora Afonso Mano quanto de vida é que tem o gato? Não sei lá Mano o gato tem vida toda Ah não não tem não Bora Afonso Ya a gaja está até tentar disparar Ya mano eu podia Mano a cena é o gato dá um pé de vida Empurra lá mano empurra ele Mano o gato tem vida toda A Tina está-me a empurrar cabrona Não não isto é injusto mano Perdi uma vida por causa da Tina mano Ela empurrou-me mano Ela empurrou-me mano Ela empurrou-me mano É sempre Sempre assim Mano se eu for a guarda Ou o chefe vou atrás da Tina É só mais homem E do gato não sei E do gato Não mas eu recebi Eu recebi Não recebi revives nem nada mano Tem zero Acabou-se Eu posso comprar? Deixa eu ver Shop Shop Bad skills Gun Classic Ah por que só uma mano Ah tem duas Ah não olha Tenho um revive Level up Mano eu tenho 1.470 E tu? O que é? Ah dinheiro Ah 1.370 Dá para comprar caixas Diz-me que eu não entrei Ah entrei ok Ah entrei ok Classic O que? Ah? Eu não entrei Tu entreste? Não entrei Eu também não Por isso Ah ok Esse classic não Estava a ver a loja mãe Eu também Estava a gestão de tamanho Eu vejo um monitor Porra Porra um caa Porra Mano eu vou comprar qualquer cedo da loja Vou comprar uma caixa O cara Uma caixa de 100 Eu vou comprar uma caixa de 1000 1000 Ai Vou comprar Passar caixa das dentes Mano era o suposto de ser de faca Mas isto foi para a arma Bente Bente é o que? Mano eu consegui uma de arco iris Tu não vais dizer o que é que eu estou a pensar né? Não né? Não é meu ovo bora Eu não vou ativar isto Olha que esta aqui ativa o arrendamento mano O que é que arco iris tem de ser ganho? Até que eu não entendi Mano ganhaste uma pistola a que? Arco iris mano Mano? A sério? E eu? É dourada também Não é arco iris Só arco iris Aham Tem o cabo preto Uhum E tipo a frente do cabo tem um bocadinho de amarelo Não Ah ok Vou abrir este O que é que este é esse? Não não É porque este é O que é que este tipo ai? Ai esta pistola é tão bonita Não não estou a comprar nada Eu ainda tenho 400 Bad skills é tudo que é desmanduda É o do local que manda 400 Então não da para comprar nada a final Mano era mesmo fixe Não calma Quantos é que nós somos? Somos bem poucos Somos bem poucos Somos bem poucos Isto não vai ter piada Não Zé, somos para ir Vamos apanhar o saco e vamos matar Bora Guarda 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 o chefe Guarda Mano player Z Eu acho que vou te proteger Zé está ali temos 0% de chance de ser Mano só há um guarda És tu Não me empurres os guardas Toca-te a andar Toca-te a andar Toca-te a andar Anda Queres não levar um tiro De um belo de um bandaleiro Sabes que tu vais perder o simbol Ninguém se mexeu Muito bem E se eu disparar alguém Experimenta-me a disparar em mim Oh, mexeram aqui Mano é só um Mano é só um Era eu Mataste-me no Zé Eu não matei Eu não disparei Se eu me disparei Eu matei no loiro Mano será que eu dou revive Vou dar a salida Mexe-te por favor Oh oh mexeu-se Isto jogo é fake mano De certo? O gajo mexe e diz que não foi nada Olha mexe de porra Agora por causa disso Empurre 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 Respeita as guardas Estão a entender? Olha Estes jogo Eu também participo nesta merda Por acaso Sabes? Olha tem um gajo a assistir Ah é saiu Sou eu? É É Então não Como é que? Eu sei que dispara Este não sei Ah nós não somos a mesma equipa Não não Zé Tu nem sequer jogas Não te esqueças Jogo Jogo sim Eu fiz teca Oh um gajo mano Oh se graça e Deus Oh Oh Vou dar-te um tiro Olha Então diz-me lá Ficava parado Eu te juro-te Não dá Olha Estou-te dizer que estamos Olha Está mesmo? Vai agora fica parado Para depois de chillar Não dá Ficava parado Ai sido É Estou parado? Ai, não devia ter soltado. Mano, isto não vais. Vou tentar dar um tiro nela. Já fui. Espera, se vocês me peguem e não chegarem a tempo eu perdo é? Não, acho que não. Ai ai, eu sou um guarda. Mano, tendo que ser menos o único guarda. Como é que vais para dentro? Já não estou, já não estou. Boa, boa. Por que você está a experimentar a dar um tiro? Não, pode. Ai, mas... Ai, não perdi tanto. Ok. Relaxa, e se eu te matar, e se eu te... Ai, eu tenho uma ideia. Quando for aquela noite de luta, e se eu matar todos e não te der? Eu ganho, eu ganho. Agora? Eu vou ficar sem palpite disso. Eu vou matar todos. Eu vou matar todos. Já estou aqui com a arminha. Oh, queres me empurrar? Oh, eu não vou te proteger, meu. Não é vos mentira. Oh, olha a cara da gaja. Vem cá. Você acha que elas vão ser equipa contra ti, não? Porque elas são dois gajos. Bora, bora, bora. Podes começar o teu trabalho. Queres que eu mate as duas, ou queres que eu mate só uma? Mate as duas. Ah, você não vai ter graça. Deixe chegar até o fim, meu. Não sei o que é que tem. Eu depois dou o último hit. Olha, a gaja vira o teu contrário. Ela está-me a empurrar. Eu não estou a gostar. Está-te a matar. Foda-te. Foda-te. Continua assim. Estão a ter dano a elas. Oh, tiro sim, tiro sim. Mano, estou quase a matar uma. Mano, a pistola me tira dano. Mano, ela recuperou a vida toda, zé. Caramba! Matéla! Isso! Isso! Acho que não aconteceu. É isso aí? Você pode leitar só ela vai fazer porque ela vai fazer como ela vai. Não tem alguma coisa. 7. Não tem problema. 8. 8. 8. 9. 18. 10. 11. Você acha que ela é o pior? Mano, ela foi bonzinho. A pessoa não tira dano, a pessoa não tira dano. Então... Eu estou a disparar nela, não tira dano. Ela não tira dano, é só o ataque que tira. Não faz sentido. Eu estou a disparar nela, não perde dano. Olha, esta aqui. Agora és tu. Agora és tu, mano. Mano, olha eu a pular na cabeça. Agora és tu e ela, mano. Não fiz? Mano, era bem boa se ela perdesse agora. Imagina tu estás com o guarda-chuva. Será que eu escolho para vocês? Imagina, era boa. Eu escolhi ela, o guarda-chuva e tu era logo o triângulo. Tomas. Analis. Olha para mim. Olha, acertar e ela tem o que? A estrela. Ela tem a estrela. Mas agora eu perdi-a. Mas agora eu perdi-a. Mas agora eu perdi-a. Mas agora eu perdi-a. Já estou com a pistola na na, meu. Baixa-te. Ela conseguiu. Mas ela conseguiu. Eu estou em primeira pessoa. Então tira. Como é que é? Porra. Então são dois jogadores e tem que esperar este tempo de merda. Pois é. Isso é que eu não entendo. Estás-te a passar. E há um direito mesmo. E há homie. Ei. O que é isso, vai? Sumi-lo. Oeste. Então já caíste, meu. Sabe-se o que é que eu vou fazer? Agora mete o revive. Ela caiu, mano. Não tenho que revive. Vocês os dois perderam, mano. Mano, como é que eu não tenho que revive? Outros dois morreram, mano. Pois foi. Eu ganhei. Mano, mete o revive. Leva. Leva-lava. Boa, aqui vai. Já, já entraste? O que agora é a questão? Eu me meti e vou. A mim não apareceu nada. Eu estou aqui parada. À espera de um tempo. Sozinho? Ya, eu estou sozinho. Quem os mais fortes sobrevivam? Então vou-te convidar. Calma, vou-te convidar. Mandei convite. Não, ainda está uma gaja viva. Eu acho. Mas entra aí. É que é para vir ter comigo. Não, não tem ninguém não. Entra aí. Mandei com um convite. Eu nem sei onde eu fiz os convites, meu. Aqui no Roblox. Eu não sou o mesmo. Pai, que pastel é esse aí? Tá bom. Tá bom. Ok, depois já vou comer. Pastel no bocalhau. Ah, eu já como. Eu queria live com o frango aí no chute. Oh, pai. Depois posso instalar aqui no computador OPS. Que é para partilhar o ecrã da live. OPS. OPS. Posso? Vai. Por que, meu? Não me deixas instalar o GTA. Não me deixas instalar o GTA. Não me deixas o BS. Não me deixas. Mãe, o meu vai começar, Zé. Eu não sei. Oh, só do mapa em Andres. Já tá, já sei. Quero jogar o mapa de Fortnite, não é? Ah, não, Zé tá. Zé, já jogamos o One Squid Game. Vamos jogar Tycoon. Não, Tycoon não. Mano, olha aqui, Tycoon, restaurante português. Uau, o que é que tem um restaurante? Mano, tá aqui, Backrooms do Shrek. O que é que tem? Bed Wars. Vamos jogar o jogo da cama. Bed Wars. Nós jogávamos no Fortnite. Eu sempre vou jogar este mapa. Qual? Welcome to Blocksburg. Welcome to the map. É preciso Robux pra jogar este mapa, sabes? Como é que chama o mapa? Welcome to Blocksburg. Blocksburg. Ah, é preciso jogar simulador de luta de braço. Ah, é 25 Robux. Mas isso é pra fazer o que? Não, eu nunca joguei, nunca ouvi esse mapa. Nem é famoso, sabes por que é que não é famoso? Por que é que é Robux? Mas também não é caro-se. É sim, mas para um mapa, porra, isto é o único mapa. Mano, sete bilhões de visitas. Bora, entra aí no meu. Vamos jogar um Tycoon, eu adoro Tycoon. Mano, já jogamos Tycoon. Tu gostas boi de Tycoon, mano. Sim, é, eu adoro. O que é que tu ganhas com o Tycoon? Experiência. Experiência, cara. Fonix, mano. Gostas do meu peso rosa? Oh, mano. Eres gai. Fonix, rosa é gay agora. Oh, mano. Como é que é, Zé? Oh, mano. Fala. E o que é que é para fazer aqui? É para lutar a luta de braço. Aonde? Não sei, por acaso, então é para ir a luta de braço. Olha, ah, está aqui. Bully? Lute contra um bully. O que é que é isso? O que é que faz isto? É só clicar na tela. O que é que ganham e perderem? Eu nem sei. Por que ganhaste? Porra, tem um professor. E era a tua mãe deste gacho. Onde é que está o meu peso? Onde é que está o meu peso, bugou? Bom, pode estar a mim desaparecer. Está a contamir aqui? Estás bem? Mano, dá para comprar o ueus. Aonde? Está aí o ueus. Mano, eu não estou conseguindo clicar. Olha, eu agora já não entendo peso. Agora tenho esta cena para apertar. Olha aqui, olha. Mano, eu não consigo apertar. Agora, agora acho que já posso. Encontrar um bully. Não, tens de tudo mais de chegar ao 100, mano. Que gasto em 100 de força. Ah, pois é. Olha. Ah, tenho aqui um presente para apanhar. Olha, já tenho 100, pronto. 100 de 100. Já tenho 122. Eu tenho 134. Vem para cima, ó. Vem para cima. Goodbye. Mano, dá para comprar um ueus. Vou comprar um ueus, sei. Não quero nem saber. Vou esperar por ti, para tu vezes o meu ueus. Ganhei. Ai, o meu ueus. Outra vez coelho. Mano, o meu ueus. O que é que vem? Épico. 64%... Oh, dá-se não, ueus. Um dos vídeos mais rápidos da família. É o rato. Isto aqui não é para estraga. Pai. É suposto. Para amar, para ganhar. Sabe como é que estraga um ueus? Sabe como é que estraga um ueus? Panha um ueus e mandar para os ueus com força. É isso que eu ia dizer. Onde é que é? Onde é que compro os ueus? Está aqui, olha. O ueus. Espera aí, já vou. Deixa eu pegar a minha sena aqui. Ops. Ah. Como é que ainda não desbloqueei? É que já passei de 50 de força. Mestre? Mestre? Eu sou o mestre dos manos. Ah? You need? 3, 9, 3, 10, 10. Eu aqui. É aqui, olha. Toa a comprar um ueus. Vou pegar uma coisa, vou pegar uma coisa. Vou pegar uma coisa. Vamos lá, vamos lá. Ok, eu sei o que posso melhorar. Fiz. É bom, eu não consigo comprar. O professor é quanto? Ai 700 Ai 100 queres partir para lutar quanto? Bem ele vai matar a ideia do professor Não se fala desisto mano Ai que worked Espera clica automático Ai sem te apagar É o autoclick Ah mas eu prefiro clicar mesmo Porque se calhar eu sou mais rápido Cadê o autoclick? Oh dá para ir entre os socos Hummm Como é que se luta tão? Sai daí que eu também quero lutar Olha vou apanhar um presente O que é que me deram? Quais são os socos? Três vitórias Quanto é que tens já? Autor de forças Ah eu tenho mais do que te vi Hummm Estrada atrás e eu não sei aqui Tem mesas aqui? PPP vem para si que vem cá Vem cá Espera p... Vem cá Vem cá Vem cá Olha ai Quanto você tens? 400 e 1 Tu tens 4... Não eu desisto mano Como é que tu tens 400 e tal? Mano ferre ali é... Tu tens 500 Tu tens 500 Tu tens 500 random Tu tens 500 random TUMBA Pega um lendario Ah não isto é boi poder Ah eu estou a sacar essa bobs boi poderes Ei Que bosta Olha o outro Mano Último bobo Ei Só bobs de bosta Onde é que tu tens? Mulher... Calma... Onde é que tu tens? Ainda estás? Onde é que tu tu tens? Estou aqui Ah Tô pq Tainha Comprei um lobo Consegui um Flamingo rosa. Mano, dá para fazer uma luta automática. Pode ser de uma coisa. O abo. O abo. Nem me estou a mexer, ganha. É o de cola. Eu tenho uma demônio. Olha aí, vou abrir um abo especial. Agora joga a Taikon. Oh, abo especial. Ganha um cachorro. Oh, o que? Ah pronto, Fifa, Fifa, Fifa. Pronto, ok, já estou forte de ouvir Fifa. Férias Fifa, aqui Fifa. O que é que saiu no Fifa, Francisco? Saiu Chefechenko. Chefechenko? Chefechenko? Olha, ganha um ovo especial. O velho com o cabelo branco está feliz? What the fuck? Quer dizer, agora está cinzento. Ah não, já sei. Eu tinha um Taikon de Boida fixe que era de Pizza, mano. Era muito fixe, mano. Tinhas que montar uma pizza. Ah, eu lembro, eu joguei contigo. Não joguei. Pizza Place, mano. Ah não, estava ali Pizza Favorite Taikon, mano. Fefe Taikon? É isso aí que você toca. Pizza Factory Taikon, é isso que eu digo. Eu acho que é isto aqui, entra aqui. É um Taikon de Pizza, mano. Um Taikon de Pizza. Mano, se for aquilo que nós jogámos na altura. Tipo, não havia uma parte que tu ficavas com uma pisaria de ETs. Ah, e esta conta aqui é no começo, mano. É do inicio. Começo contigo no inicio. É esse, não é? Tipo, tu ficas depois com uma pisaria de ETs. Ya, mano. Mas é muito lá para a frente, mano. Ah, e depois esta batalha. Eu já tinha chegado ao fim, eu já tinha chegado ao fim. Ah, eu sei. Onde é que se apanha dinheiro? Eu nem me lembro mais nada de jogar isto, mano. Começar a construir. Ah, já sei onde é que se apanha para se coletar estas massas aqui. Ai, é muito podre no começo. Ai, eu estou bugado. Já tenho 50. Já tenho 100. Já consegui aquela cena que faz a forma. Uau, mudou muito. Eu preciso quanto agora? 400. Eu jogava isto aqui antes o dia todo, mano. Isto é muito bom. É que eu tinha chegado mesmo ao máximo. É por isso que eu parei de jogar. É. Porque antes cheguei ao máximo. Porque aquele ficou como aliens e o characters. Ah, eu sei. Eu lembro-me. Eu jogava isto contigo. É que eu acho que não chegaste a chegar, né? Não, eu não cheguei. Se eu ir para outra conta eu ainda tenho isso, mano. A ideia tens, mano. É, se calhar. Depois eu vou ver. Eu já fiz aquele de 400. Tu já abriste tipo a pizzeria? Ou não? Ou ainda estás na cena? Ainda estou só na cena. Eu acho que é melhor completarmos a cena primeiro. Depois é que fomos à pizzeria. Eu acho que é melhor. Paredes. Eu já sei. Comecei a fazer umas paredes. Já vão fazer a pizzeria? Não. Eu só fiz uma parede. Não. Vou primeiro juntar. Uma parede como quiser. A melhor pizzeria de todas. Uma parede. Mano, era top. Era se a tua pizzeria fosse logo daquele lado. Ou é? Se calhar é? Não, não é. Não, não é. A minha. Pera, está ali uma ao fundo que tem uma parede. És tu, mano. Paredo. Ah, não. Já tenho o cozinheiro. Espera. Eu até não tenho, né? Mano, o meu só tem tipo uns ferros. Não é uma parede. Aquilo ali também são uns ferros. Mas já tenho o cozinheiro. Mano, eu já consigo adicionar um queijo. Já tenho pizza de queijo. Eu também. Será que aquela és tu? Eu gosto de pizza de queijo, mano. Não tens parede. Não, ainda não fiz. Eu estou zero. Ainda vou completar isto aqui primeiro. Eu não gosto de pizza só com queijo. Disse não gosto. Eu adoro, não. Só com queijo. Pô, com queijo é tão mais bom, mano. Uma margarita. Sem tomate, sem nada. Pronto. Só queijo. Se põe aqui um gajo com uma mota, mano. Então, vou te roubar a mota, mano. Estou para lá, mano. Zé, já tenho o 625. E tu? Oh, quantas pessoas estão ainda na live? Não sei. Acho que não está ninguém. Nossa, é até... Eu vou dar para uma música de mundo. Já não está cá ninguém. Mano, o tempo... Temos quase duas horas. Play. What the fuck, Play. Tenho alcançado 2 mil. Bora. Ai, estou quase. Não preciso mais de uma pizza. Uma pizza? Tem picanha? Se para o teu pai tinha que ser uma pizza de picanha. É... Agora eu consegui o quê? Queijo? Como assim eu já tinha queijo, amigo? Mas é, eu vou comprar aqui uma cena de 2 mil. Ai... Eu acho que isto... Já compraste a cena de 2 mil. Já, já. Acabei de comprar. Já, também. Acho que vou começar a comprar tipo aqui as cenas... Acho que aqui está a ser um bocado secante. Não está a ser um bocado secante para ti. O quê? Isto aqui deixa ficar a picanha a pizza. Ah, mas isto é o início. O cozinheiro é que fica mesmo bacano, mano. E é. Eu já estou... Eu vou... Já consigo comprar o balcão. Já tenho ali para comprar o balcão. Mano, eu acho que eu vou começar agora a montar a minha pizzeria, mano. Entrada... Piso... Ai, mano... Já comprei a entrada e o piso. Ah, não. Não comprei, não. Ok, já comprei o balcão. E está aqui. Estação de criação de pizza. 1200. Mano, tenho uma pizza na mão. O que é que eu posso fazer? Eu não me lembro. Hã? Tenho uma pizza na mão. O que é que eu faço? Eu não me lembro. Ah, tens de entregar aos colunianos quando eu me lembro. Ah, mas não. Eu acho que não tenho esponhenta ainda. Pois... Infelizmente. Oh, está aqui. Estação de criação de pizza. Estação de criação de pizza. Estação de criação de pizza. What? Espera aí. Acabei de comprar isso. Está aqui. Cozinheiro. É em 1200. O cozinheiro custa... E aí, mano. Cliquei para criar uma pizza. Não quero criar pizza. O cozinheiro custa 2500. O que é que agora as pessoas estão a ver só com o tomate? Então, e o queijo, meu? Diga que é queijo. É só o tomate. É só pão e tomate. Estou? Bem louco. Ok. Para, já vem. Ok. E aí é 2015. Eu estou quase com o dinheiro para fazer a coisa, e tu quanto dinheiro tens? 1425. Agora tenho 1550. Estou com 2275. Estou quase a parar o cozinheiro. Posso criar uma pizza também? Já tenho o cozinheiro. Eu estou quase a conseguir. Isto é bom, está secante. Quero apanhar a pizza. Do nada. Eu vou bater o pão na cadeira. Grátis. Conseguei. Chefe, vamos. Apanhar as pizzas rápido. Mano, eu vou juntar para comprar a cabaceta de 4000. Eu vou à procura do teu. Ele agora foi a apanhar as pizzas, mas eu estou a apanhar rápido. Apanho mais rápido que ele. Oh, consegues vir onde é que podemos nos encontrar? Isto é tipo lojas. Eu posso encontrar na tua pizzareta. Não, vamos nos encontrar ali nas lojas. Olha, não é tu que estás a correr? Não, não. Anda para trás, anda para trás. Estou a ir para trás? Estou a ti. Onde? Mano, não sejas seco. O que é isto? Isto dá para comprar uma casa? Não, não. Isto é por causa que depois quando desbloqueares o telefone eles vão te ligar para ir. Vais com a moto e tal. É, olha aqui a minha pizzaria, anda cá. Da cá conhecer a minha pizzaria. Deixa-me ver o meu perfil. O que é isto é boa da lenta? Eu quero boé a moto, Fonix. Mas é um carrinho, agora dava aquele carrinho que ias para as chaves. Onde é que está? Estou a piser na China ou o quê? O que é que aconteceu a minha pizzaria? Eu acho que basta de entrar outra vez. Entra, 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 entra. Ah, já está. Confio, tens um saving. Não, é tipo no perfil, dá para escolher 3 pizzarias. Posso dar para um chapadão no cozinhete? Não. Fiz. Fiz. Ai, agora, ai, 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 olha aquela ali, já está a virar a menina. Onde? Já, bora lá. Igual a minha. Eu sei como é que é. Ai, a Fonix, será que vai demorar uma hora? Eu não entendo paciência para isto. Sim. Espera. Tem alguma cena de pisa perto de ti? Não, não tem. Está tudo espetado, aquele cabrão. De que? Porque assim eu saia do mapa e entrava. Depois ia para uma pizzeria lá até mano. Oh, quando tiver alguma vaga ai ao pé de ti, diz-me, está bem? Aham. Para dois. Ao meu lado não tem nada também, Sonic. Cabrões. Cabões, cabões, cabões. Mano, estou quase nos quatro mil. Pronto, consegui esta cena, agora é mais rápido. Boa, agora as coisas vêm mais rápido. É o que? É o funil turbo. Ya. Comprei agora também. Mas continua a lente, mano. Onde é que está o queijo? Ah, ali está a ver o queijo, Mano. Fonix. Agora é que está a ver o queijo, né? Cozinhar, tu precisas mas é de um turbo, tu não apanhas as pizzas rápido. Mas também não vem com queijo, Zé. Para mim não veio uma pizza só com queijo, veio tudo com o tomate. Também estava-me a acontecer isso. Finalmente! Ah não, esta não tem mais tomate ainda. Já tenho mil. O que é que eu vou fazer? Comprar aqui esta cena que está aqui. Pizza, storage, fancy, não sei o quê. Ei, o que é isto, Zé? Uma cápsula. Uma cápsula. Um cubículo. Eu tenho que comprar as paredes daqui a isto, Zé. Bora, apanhar as coisas rápido, cozinhar. Bora. Já comprei a entrada. Eu já estou a fazer a entrada, Mano. Eu tenho 525. O que é isto? Para editar a pizza? Ah, eu sei que, tipo, se eu ies lá o supermercado, compras os ingleses para você já ter outra pizza para conseguir já a pizza, entende? Olha uma moto, dá para roubar? Não. Não. Não tens de comprar tudo, Mano. Ei, é preciso, tipo. Estás-te a passar. Sei lá, cozinheira, apanhar as pizzas rápido, meu único. Chato, Mano. Olha, comprei as mesas, se quiser já podes vir aqui comer. Eu não quero ter uma menina, pá. Quando é que isto fica, tipo, aberto? Também já tem mesas. Até um conto, tipo, desbloquear as chanas todas. Oh, Mano. Todas não, Mano. Todas não. Vou fazer-te uma coisa. Ah, do... ah, do... Que, ah, do... Que, ah, do... Não sou... Quadradinho. What the fuck? Oh, Mano. Anda lá, cozinhar. Porra, tu é um chapadão. Ai, eu comprei uma seda sem carreira. Ah, cliente! Já está a ver clientes por aqui. Ah, está a ver clientes. Pizza de queijo. Pizza de queijo. Show a esta, amigão. Está-me a dar uma pizza. Está-me a dar uma pizza, amigão. Thank you. Obrigado. Posso uma pizza de queijo também, por favor? Queres outra pizza de queijo? Está-se falando. Mano, esta também me pediu a mesma coisa. O que é isso? Mano, mano. Bem, é 25 gemas. Ele deu-me só 5. Ok, cada pizza então é 5 gemas. Ya, cada pizza são 5 gemas. Mas eu vou... Eu vou apanhar o máximo de pizzas possível. Olha, não quer criar pizza não. Ainda não vou. Oh, mete a câmera no máximo. Consegues ver o mapa todo de cima. Ai ai ai, mano. Eu acho que consigo ver aqui. Estou a ver a tua. Está igual a minha. Estão iguais ao seu. Ai que azia. Já estão aqui dois sentados. Espera aí. Estes querem a comer. Olha, agora tem os cardápios. 15 pizza só tem. Também comprei agora. Mano, imagina o cardápio. Pizza de queijo, pizza de queijo, pizza de queijo e pizza de queijo. Não, é só uma pizza de queijo, é só uma pizza de queijo. Ah, era muito bom. Tipo tudo de pizza de queijo, pizza de queijo, pizza de queijo. Calientes, algum cliente, ou alguém está-me a roubar. Tive uma ideia, Fefe. Hum? Eu vou sair do mapa para ver que dá para calhar um servidor privado, está bem? Yeah. Ai ai, top. Bem louco. Por favor, não seja, não seja. É 10 robux, fonex mano. Tenho problemas todos. Demências. Demências. É. Ok, vou entrar no hotel. Será que está aí algum restaurante ao Petit Livre? Hum, não. Então vou apanhar o mais próximo que o teu. Não é que está o teu, deixa eu ver. Eu estou aqui em cima, a saltar. Ok, já te vi. Este aqui é o mais próximo. Boa, comprei mais mesas. Mano, o que é que está a acontecer cada vez que o personagem faz um burro do PC? Não. Como é que é, meu puto? Queres uma pizza de queijo? Vai pôr os queijos. Outra pizza de queijo? Toma lá, meu puto. Só pizza de queijo. Olha o outro. Ai, outra cliente. Espera aí. Quero estar foco, mano. Queres uma pizza de queijo, amigo? Toma lá uma pizza de queijo. Estou a ver aqui através da live. Queres uma outra pizza de queijo? Toma lá uma pizza de queijo. Queres outra? Ah, pois queres. Queres outra também? Mano, esta quer três pizzas. Ai, olha quantos é que são. Mano, este não come. Estás a ver a minha live? Estou. Mano, este não come. Este é isolado. Já chegaste lá a parte dessa. Essa parte. Calma aí que eu te preciso de mal para ir voltar no trapé. Deixa eu ver qual é a mais forte em ti agora. Ah, este aqui que é tipo em frente do teu. Maiafer. Fica lá a saltar em cima de alguma cena. Calma, pera, pera. Ah, já sei qual é, já sei qual é. Queres uma pizza de queijo, amigo? Oh, dá-me lá uma pizza de queijo. Fica a saltar. Fica a saltar. Ok, é mesmo esse. Ok, vou ter de ir para aquela ali que é mais forte. E se eu reiniciar para que eu se ponha na tela? Oh, o que é que vale mais a pena? Comprar a caixa ou um funil duplo? Funil duplo, não é? Tipo, porque a caixa eu posso ficar aqui. Olha, queres uma pizza de queijo? Toma lá uma pizza de queijo. Queres mais uma? Toma lá mais uma. Queres outra? Toma outra. E mais? Queres mais uma? Mano, este quis três ou quatro pizzas. Quer uma? Cozinhar, apanhem as pizzas, cabrão. Dois. Eu só tenho clientes, Zé. Eu tenho bem clientes. Cara, eu tenho zero, mano. Literalmente, zero. Por que? Não faz sentido. Zé, oh, eu tenho quatro, oito, dez pessoas dentro da minha pizzeria. Estes cozinhar, mula, não sabe apanhar as merdas, mano. A minha pizzeria está a fazer sucesso. Oh, mula, mula. Venha as merdas. Mano, eu estou a servir um cliente, já veio outro. É, estás não a roubar os clientes, pá. Olha o outro! Zé, eu tenho isto tudo quase cheio. Zé, eu tenho a pizzeria quase cheia. Estes cozinhar está a me chatear, mano. Por que é que eu comprei ele para ele apanhar as pizzas de Guadalhães? A pizza aparece lá frente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Mano, o quê? A pizza aparece à frente do cozinheiro. Tu sabes o que é que acontece? Ah. Tem que cinco segundos à frente dele e ele não apanha. Ah, queres uma pizza? Toma-me a pizza. São cinco gemas. Obrigado. Queres mais uma? Eu estou com 172 gemas. Não, 162 gemas. O que queres mais? Ah, ok. Estava a ver. Toma, comprei janelas agora. Ai, eu não tenho janelas. Isto é bullying. Eles vão-te roubar. Olha, está aqui comigo com a sua mulher. Com a sua gaja. É por janelas. Espero que vocês gostam da pizza. Eu cuspi nela. Espero que vocês gostam. Mano, mas ninguém quer vir para a minha pisaria. Abandonaram-me todos. É isso mesmo. Cali. Ai, que nojo. Vais levar a costa da pizza na cara. Ai, eu dou-te um Superman para não comer para dormir. Mano, mas ninguém quer vir. Oi. Foi só falar. Toma lá, Maninho. Ninguém quer vir ao meu restaurante, mano. Ninguém mesmo, mano. O meu agora está vazio. Mas antes estava cheio. Quase cheio. O meu está vazio. Até agora. Até agora que eu abri a minha cozinha, eu acabei de dois. Tu já compraste, tipo, os bancos todos? Não. Ah, eu já. Achei que estão a aparecer. Ah, é? Obrigado também de lhe dar. Mano, tu estavas aí todo com medo. Dizendo. O que a cozinha está a mexer de diabo é, mano? Juro. Oh, como é que é, menina? Uma pizza de cais também. Só a esta? Ah, mas uma pizza de cais depois também não podias comer mais ninguém. Só a esta. Cinco gemas. Quer mais? Ah, são dois. Estou e o teu namorado ou és lésbica? Calhar é lésbica. Mano. São 10 gemas. Quer mais uma? Ah, não dá. Não. O que é que você quer? Pizza de cais? Ela é lésbica mesmo. Ah, não é um gajo. Zé, o mais engraçado. Este pediu-me três pizzas e só... E eles são quatro. Por isso três estão a comer. Um está a olhar. Claro. São 10 gemas. Muito obrigado. Ah, tu ouvi esta aqui outra vez? Ah, agora estou a ouvir mais clientes, mano. Mano, todos os clientes querem sempre tuas. Não sei porquê. Os meus querem sempre três. Mano, este mapa é fixe. Gosto muito. Queres uma pijada de três? Oh, mano. Queres uma pijada de três? Vem mais metros. Garagem. Já consegui a garagem, mano. Já consegui a garagem. Porque consegui a moto. Garagem? Porra. Onde é que se compra a garagem? Não te interessa. É aqui na cena. Au. Onde é? É mais lá à frente. Quando desbloqueaste uma parede. E o cara. Quando compras mais paredes. Oh, mano. Ah, ele quer mais uma. Queres três, né? São... 30 gemas. Queres mais uma? 20 gemas, amigo. Paredes de vidro. Ah, compras. Paredes de vidro. Janelas. Paredes de vidro e janelas. Já está. Check. Extensão traseira. Ui, tenho que comprar aquilo. 2 mil e tal. Já compraste. Oh! Já tenho isto tudo à volta. Só não tenho atrás. Porta da garagem. Consegui. Porta da garagem. Comprar. Mano, como é que estás a fazer isto? Mota da pizza. Sabes qual é? Mota da pizza. 4,5 anos. Sabes quanto é que é a decoração da garagem? Uma decoração da garagem. 10 mil. Oh, tu já... Tu já apanhaste os torelhos da parede. O que é? Está tipo dentro de uma casinha. Uma salinha. Ao lado da pizza. Do cozinheiro. Storage. Storage. Ah, ok. Já consigo comprar. O que é isto? Mano. Que bosta é este a ser? Eu vou aí te visitar. O que é isso? O que é isso? Eu sou cliente. 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 O que é que você quer? Espera. Com licença. Que este é o primeiro. Ele é que ele bugou. Para. Não. Não. Você pode me mudar ele. Toma mais. Mano. Eu quero uma pizza de peixe. Toma. Toma. Eu vou me sentar aqui com uma pizza de queijo. Ele nem ouviu o que é que eu disse. Eu ouvi. Mano. Vou me sentar aqui com uma pizza de queijo. Olha para mim. Oh lá. O que é que você quer? Uma pizza de queijo? Só é esta querida, Fony. Ah, já. Também já compraste isto? Esta porcaria. Porcaria, mano. Será que eu consigo pegar a pizza? Olha aqui. E vem cá. Olha aqui. Garagem, mota Será que eu consigo comprar alguma coisa para ti? Deixa eu ver Não, não dá, não dá Não, não dá Posso que eu consigo comprar a mota? Cozinheiro, apanha-se a porcaria de pizza Quero mais uma pizza ou gajo Deixa eu pegar um molho de pizza e já está louvando Oh, e aí um outro plano! Oh, isto era... Não, não era, era chato Tipo, se desce para entregar pizzas De modo Mano, tenho uma carrada de clientes Esqueci-me deles Mano, tenho 3 clientes a pedir pizza de queijo Não há mais Mano, porque é que os gajo só querem pizza de queijo Se também tenho pizza de tomate Agora que eu me estou a lembrar Queres mais? Como é que vai a vida, meu? Estás a passar Agora vou fazer fora Quem? Vai o carazes Vai o carazes Vai o carazes Quem? 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 Então vou dar-te na voadora O pai O que é isso? 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 Mano, mas tu queres uma pizza ou não queres? Não quero Também tenho boca Deixa eu deixar aqui a minha motinha na garagem Olha, comprei uma extensão da parede Olha, comprei uma extensão da parede Que top, não me serviu de nada Olha, já consigo comprar o colhado Está aqui 5500 Uma pergunta Porquê que os gajos só querem pizza de queijo Se também há aqui pizza de tomate Almano, é isto também se reforce comigo Se alguém gostou de pizza de tomate Eu gosto Está bem, espera aí Não, 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 não 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 Vou olhar o supermercado Compra ingredientes Mano, eu não tenho clientes. Ninguém me quer. Haha, sabes porquê? Hã? Que eu tenho novas pizzas. Como? Então, já o te disse, vais lá ao supermercado. Ah, pois é. Ai. Tu podes comprar lá. E é barato, é com aquelas gemas que eles dão. Ei, eu não me lembrei dessa. Tenho 300 gemas. Como é que eu vou logo direto para o supermercado? Será que dá? Então, eu gosto de ir a andar, mano. Ah, mano. Ninguém te manda só ficar na garagem. Eu fiquei só na garagem e comprei a multa. Eu estou a juntar dinheiro para comprar. Acho que já é possível. Ah, vocês, por enquanto, só querem pisar de queijo, não é? Eu acho que já vou fazer as outras que eu comprei. Vou comprar aí. Bora o quê? Obrigado, mãe. Muito obrigado por estar sendo a Phoenix. Tchá, tchá, tchá. Onde é que está o dia todo? Fiz pausa, está-se, não? O que é que eu vou comprar? Mas quando é o parque fica o dia todo não reclamas. Não é, paizinho? Quando és tu, ela não reclama, não é? Olha, eu só preciso de comprar uma vez ou preciso de comprar tudo? É só uma vez. Ah, então vai este, vai este. Eu acho. Deixa eu ver. Eu vou fazer agora a pizza. Craig Pizza. Ah, não. É só uma vez. Ah, não. Tens de comprar várias. Tens de comprar várias. Tens de comprar uma carada de pizzas diferentes. Pizza de... Peperoni. Peperoni. Tinha-te. Agora vamos fazer mais. Correite mais uma pizza. Agora é essa. Pi. Espera, eu meti sem querer paza. Ao invés de pizza, eu meti paza sem querer fogo. Peperoni. Pizza de... Bungas. Ah, não. Pizza de bungas. Ah, nome lindo, mano. Não é? Pizza de linguiça. Ah, aquele pa... Ah, meteu a hashtag. Será que há pizza de wubs? Mano, dá para juntar isto tudo. Isso é isso. Mano, se há pizza de wubs, eu vou embora. Pizza... De... Fafas. Ah, isso aqui é censura, mano. Eu sou fafas. Comprei mais um cliente, então. É para trabalhar bem. Se não é posta-se o cabelo. Linguiça e azeitonas. Isto é fucató. Por que tu está a vir clientes que eu tenho um molho... um molho... um molho... um molho pizes, mano? Isso... Por que tu disseste que o banco... que aquela cena que o banco compraste é uma merda? Entendi. Sabes que aquilo é para meter as pizzas, não é? Pois, acabei de descobrir. Vou acerte uma coisa, Fafé. Esquece, não é preciso comprar várias vezes. É, também já percebi de novo. Ah, se quiseres fazer uma pizza com vários ingredientes. Pizza de azeitonas. Parece baratas, mano. Por causa disso, pizza de baratas. Isso é uma pizza favorita, não é, Francisco? Esta é a tua pizza favorita, não é, Francisco? Não, nunca chegue perto disso. Mano, eu escrevi cogumelos e aquilo censurou. Não sei porquê. Pizza de fularo. Pizza do Super Mario. Então vou meter assim mesmo. 1 1 5 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 Você sabe porquê que é um tipo de Mário? Porque assim o cliente vai dizer assim Que Mário? Aquele que tu não... Nada, nada, nada E depois o gajo chega ali Toma, já acabou a tua estrela, vou embora Tu é que perguntaste, burro Mano, sabe o que é que eu não estou a entender? O que é que não estás a entender? Explica lá, o que é o pai de hoje O que é que não está a vir em... Ai, porquê que não está a vir clientes que eu já tenho um olho pisa Pois é, eu também me perguntei se eu já meti clientes até do outro lado A tua voz travou Linguíça E eu também meti pisa de linguiça Pisa de pica Ai, e vai se acertar? Não, é o Pikachu Ah, não, sim Pisa da mãe Ah, mas o Mário, o Mário deixou e é barato também, né? É, é, ah00 Ah, que é um pouquinho que vamos começar a itירar do Otosspiel Tu, não, o p Vanu Não, do Paragua Você sabe quem é o Otosspiel? Eu sei Ah, houve uma vez o Flicks Power, aquela cena do vídeo de ver quem é que está atrás das máscaras e o cara estavam Sim O gajo diz assim O cara é mais calvo que o de Otosspiel Há porquê que levantar honrando Eu fiquei assim, olha este gajo, mano Chega do mundo Porquê? 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 Você está com sono? Vai dormir agora Mano comprei a moto Aleluia Vou te visitar Não vem clientes, eu quero comprar novos clientes de pizza Está-se bem Quantas estrelas tu tens na tua putzaria? Mano, eu estou a voar Quantas estrelas tu tens na putzaria? Como é que eu vejo? É na entrada, lá dentro tem a entrada Para sair, está lá no topo Foda Foda-se Vio Como é que é? Você quer uma pizza barata? Olha aí, vei lá as pizzas que tu tens Lê aqui o cadar tio Então calma, deixa-me voar primeiro Como tu fazes isso? Tem um botãoza, que é o F quando clicas no F Olha, aí estás-me atropelar, é? Está-se com a pizza de peixe? Vai ler ali o cardápio, lê aí. Cheese, pizza, pizza de pepperoni, pizza do Mario, pizza de hashtag hashtag, pizza de hashtag hashtag, pizza de hashtag hashtag, e pizza de hashtag hashtag, hashtag hashtag. Sente uma coisa, diz assim, que Mario? Pizza do Mario? Que Mario será este? Eu estou atrás do armário. Aqui eu não meti por causa disso não, por causa de quem é que come cogumelos, é o Mario, aquele que estimeu atrás do armário. Ah mano, agora não consigo sair. Ah, me apetirei, a moto é minha agora, vaza, vaza, vaza. Que é isso, meu? Mano, eu não vim clientes, mano, tu estás a fazer os meus clientes, pá. Sou eu, Zé? Estou a fazer o seu menor sem clientes. Telefone, vamos ver, será que no telefone agora eles vão chamar? Já tens telefone? Já, comprei agora. E esse, agora tenho 1.6 de estrelas, mano. Que pizaria de bosta, 1.6 de estrelas? Ainda estou a evoluir, calma. 1.6, quanto é que é a minha? A minha deve ser 1.0. Não, deve ter mais que eu, ou não. Não, a minha está mais bonita, mano, já tem luzes, o que era? A minha também? Mentira, não sei. Ah, a loja da Piz, de Piz, não, eu quero mudar o nome, eu quero meter, não sei. Mano, onde é que se comprou o telemóvel? Em que sítio? Estão a ligar, estão a ligar. Encontrei. Poderiam entregar-me uma Piz de barata? Na casa 5, por favor. Ok, uma Piz de barata, está-se bem? Oh, onde é que tu vês a... Barata, Piz de barata, está aqui, está aqui. Não, não estás bem, eu estou... Quer dizer, tu não, a pessoa comprou a Piz... Oh, posso flutuar, mano? Mano, está aqui, massa de açúcar. O que é isto? Eu já consigo comprar, é 10 mil. É casa 5, a casa é 5, vamos lá entregar. Oh, tu já compraste a massa de açúcar, de açúcar. Ah, essa é a pizza de açúcar. Acabei de comprar, 10 mil. Tu sabes que ela é a pizza que eu tenho de falar de lá na tela, é a pizza? Pizza de chocolate, pizza de açúcar. Pizza de açúcar. Poderia entregar pizza de queijo? Mano, porque é que queres pizza de queijo quando tens 45 pizzas? A minha pizza de barata. Ok, tu é pior. Dá grau, dá grau. Esse é do grau. Esse é do grau. Esse é do grau. Mano, onde é que é casa 4? Não tenho interesse, este porco não. Tu vais para casa 4, Adão? Não, já fiz, foi a 5. Ah, eu tenho que ir para a 4. O meu restaurante está ficando muito bonito. O meu restaurante está ficando muito bonito. Olha, já estão... Poderiam entregar uma pizza de pepperoni na casa 3. Ok, está se fazendo. Ai, mano, comprei o telefone, agora está muita gente a pedir. Ah, não, apanha sem carto de queijo. Num carto de queijo, o carto de pepperoni. Pizza de pepperoni. Já apanhar aqui a minha motoca. A minha motoca dos queria. Agora mete a música assim. Esse é ladrão. Esse é ladrão. Sabes que a continuação disso é esse é ladrão. Mano, casa 5. Tenho que ir para lá. Ou seja, uma coisa. Foi essa, foi essa a moça que fudeste o mortal. Que forte isto que faz. Não dizia que ali é o mortal. Toma lá a tua pizza ou... Onde é que eu dei o mortal, não sei. Caíste para o lado. Isso é muito engraçado. Tudo nada caíste para o lado. Mano, vai vir minha live rápido para veres que tu a caíste para o lado. Como me sentiu aqui que tu quis pôr? Estou a ver a tua live? Puxa um bocadinho para trás. Ah mano, caí para o lado também. Ah, já cheguei. Eu não vou atender o telefone. Acabei de chegar. Tenho de comprar cenas para a minha pizza. Sim, eu cheguei aqui. Queria lhe dar uma pizza. E acabei de me lembrar que nem sequer tinha a pizza que ela pediu. Tenho de telhado agora, aleluia. Eu não quis comprar a telhada e já tenho 10 mil. Mano, ali um gajo tem 284 mil. Tenho casa de banho agora. Oh, onde é que tu vês as estrelas da pizzaria? Sei que tu tá, não é? É na entrada da pizza, mas do lado de dentro. Também vês que bom caraças. Oh mano, fó. O que vai ter contigo porra? É melhor. Cego de merda. Pois eu é que sou cego. Pois eu é que sou cego. Por causa disso eu vou voar. Espera aí, eu vou só comprar ali o engenheiro. Ai, captei. Mano, estou preso. Olha que porra, a moto fica aqui para o lado mano. Oh, vale a pena comprar o engenheiro. Oh, não, o mecânico. Eu compro ele. Onde é que tu estás? Estou aqui atrás, na parte de trás da minha pizza. Pode ser alguma coisa. A ti não mostra. Se calhar ainda não comprei. Vem cá, aqui ó. Aqui que mostra, aqui não estás a ver. Não, é preciso comprar a placa. É a placa sim, é a placa para cá. Comprei a placa. E agora? Continua sem mostrar. Nem sei qual é o uso. A minha parece? Porra. Não parece nada. Não parece nada. A minha parece. Espera aí. Vou comprar isto aqui. Assentos externos. São bancos para o lado de fora. Não vem clientes. Ai, a minha está a 1.80 milhões. Como? Ai, eu não falo, mas deve ser. Porra, mano, isso é boa das trampas. O teu vem molho clientes e o meu não. Agora não sei. Agora não foi ninguém. Mandaram-me todos. Já compraste o upgrade de 10 mil. Pô, quando tu entregas pelo telefone, tipo ganhas dinheiro ou gemas? Gemas. É sem gemas. Então eu não quero entrar mais. Hum? Entra. Ai, qual é a pisa agora? A pisa de hashtag. Qual será? Por onde aí está? Qual será? Ai. Na casa 1, por favor. Quebrão. E agora? Foi feito a tramata. Oh, será que eu troco a minha fábrica mesmo aqui para o lado da tua? Ah. A terceira coisa. O que? Vou desligar ali. Ah, por que? Se eu não te desligar estão aqui dizendo que eu desligar. Hum, por que? Ah, mano. Contorno, não te diz que não. Minha, minha jogamos, já. Ok, então parei. Fazemos um vídeo ou uma live amanhã como é que é? Ah, querem fazer o que? O vídeo, mano? O vídeo? O vídeo? Eu quero ver agora, calma, 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 eu vou ensinar a live, deixa ver como é que ficou, dá descense, eu quero descense. Ok, vou continuar. Ok, pera, oi, 12 visualizações. Bem louco.